No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre os cuidados com a pele e os cabelos em dias mais frios. O outono segue até 21 de junho, quando começa oficialmente o inverno, mas apesar desta não ser a estação mais fria do ano, nas últimas semanas, a brusca oscilação nas temperaturas tem exigido cuidados redobrados com a saúde. Em meio a esses cuidados, precisamos prestar atenção aos cabelos e também à pele, que é o maior órgão do corpo humano. Sobre o assunto, eu converso agora com a dermatologista Camila Dezanetti. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. Doutora, essas mudanças climáticas, em especial a queda nas temperaturas, fazem com que a pele e os cabelos exijam realmente mais cuidados? Eu digo assim, não cuidados redobrados, mas sim mais atenção. Eu gosto muito de dividir as épocas do ano para orientar cuidados específicos para cada estação. Então, nessa estação, outono, inverno, por nós termos a umidade do ar mais baixa, as temperaturas mais frias, a nossa transpiração corporal diminui bastante. Consequentemente, nós temos uma menor vontade de tomar água, menos vontade também de ingerir alimentos como verduras, frutas, por serem mais gelados. E esses fatores contribuem muito para o ressecamento da nossa pele e do nosso cabelo. E a gente pode notar muito isso naquele esbranquiçado que a gente percebe na pele, principalmente das pernas. Além de tudo isso, nós tomamos banho com água mais quente, um banho mais demorado, que retira também a oleosidade natural da pele de uma maneira mais intensa. Então, se eu tiver que dar uma orientação, é muito, muita hidratação, tanto de cabelo quanto de pele, e manter os hábitos saudáveis, com alimentação rica em vitaminas, em antioxidantes, que dão um benefício tanto a curto quanto a longo prazo. Há doenças que podem piorar nessa época do ano, seja no couro cabeludo, nos cabelos ou então na pele? Nós temos doenças que podem sim se manifestar nessa época do ano e que podem piorar. Então, couro cabeludo, a gente tem uma atenção especial de uma piora que a gente pode ter com uma doença chamada dermatite seborreica, que é uma inflamação que pode comprometer várias áreas do nosso corpo, da pele, mas no couro cabeludo ela traz a tão indesejada caspa. Para as crianças, nós temos a piora, geralmente, da dermatite atópica, que é uma doença que cursa também com uma inflamação da pele, com uma coceira muito exacerbada, que agride muito a criança. E temos também a psoríase, a rosácea, por isso é tão importante os cuidados diários em qualquer época do ano. Tá certo. Nos dias nublados e chuvosos, muita gente acaba deixando o protetor solar de lado, porque acredita que não é necessário. Os danos causados à pele nesses dias nublados, de chuva, são menores ou não são? Isso é uma dúvida muito frequente. Então, muitas pessoas associam a dias ensolarados de verão a obrigatoriedade do uso do protetor solar e acabam usando somente nesse período. Mas dias chuvosos, com neblina, nós também temos a presença, a irradiação dos raios ultravioleta. E países tropicais como o Brasil, esses índices, eles são altos o ano inteiro. Além disso, nós temos outras fontes de emissão de luz. Então, nós temos raios infravermelhos, nós temos as luzes artificiais, as luzes digitais e as luzes visíveis, que estão constantes. Então, o uso do protetor solar, ele deve ser diário, mesmo quando a gente fica só dentro de casa. Tá certo. É importante, doutora, a gente estabelecer uma rotina diária de cuidados com a pele. Hoje em dia se fala muito em skin care, aqueles cuidados com a pele do rosto em especial, né? É preciso? Eu digo assim, é fundamental. Então, é muito importante, é fundamental esse cuidado diário. Eu considero, assim, um cuidado, um conceito de pessoas que buscam por mais saúde, por mais qualidade de vida, por bem-estar. E a gente não pode esquecer que a pele, ela é responsável pela defesa do organismo. Então, ela está lutando constantemente contra bactérias, contra fungos, contra poluição. E a gente também, se dá esse tempo de se cuidar todo dia, a gente sente mais confiança na gente mesmo. A gente consegue retardar os sinais do envelhecimento, a flacidez, as manchas, as rugas. E, claro, principalmente, evitar, prevenir lesões mais graves, como o câncer de pele. Para a gente encerrar nossa entrevista, de forma rápida, o que seria essencial no dia a dia, por exemplo, para a pele do rosto? Doutora, não pode faltar. A gente precisa de limpeza adequada, uma boa hidratação e uso do filtro solar. Três produtos que precisam constar aí, então, na nossa pia do banheiro, pelo menos. Exatamente. Se tiver esse skin care, já é um grande começo. Ótimo. Então, no quadro Viver Bem de hoje, falamos sobre os cuidados com a pele e os cabelos em dias mais frios. A nossa entrevistada foi a dermatologista Camila Desanetti. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença e pela participação. Muito obrigada. Foi um prazer. Fiquei muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz.